A Volkswagen anunciou o início da pré-venda da Kombi Elétrica. Inicialmente será na Alemanha e em outros mercados europeus em duas versões. A Pro, destinada a transporte de carga e até cinco passageiros, transportadores, por 64.581 euros, ou 335 mil reais. E a modelo exclusivo para cargas. A ID Cargo, como mini ônibus, custará a partir de 54.443 euros, ou 283 mil reais. Preços na Alemanha. As primeiras unidades serão entregues a partir de setembro. A primeira Kombi Elétrica da Volkswagen será equipada de série, com a maior bateria da linha ID até o momento, segundo a montadora. A bateria de ônibus de lítio tem energia para 77 kWh, para alimentar o motor de 150 kW. Em um eletroposto rápido, ela pode ser 80% reabastecida em meia hora, com potência máxima de carregamento de até 170 kW. A autonomia do veículo ainda não foi divulgada. A ID Bus conta ainda com diversas tecnologias de assistência ao condutor, com destaque para o sistema de direção autônomo de nível 4, na escala que vai até 5. E, portanto, bastante avançado, que já permite ao motorista deixar o carro dirigir totalmente sozinho, com limitações de determinadas áreas. Uma evolução, entanto, para a Kombi, que é um antepassado distante do modelo. O ID Bus amplia a família elétrica Volkswagen, produzida sobre a plataforma MEB, e formada pelo hatch ID3, o SUV ID4 e o Coupé ID5. Até 2030, a companhia espera que 70% de suas vendas na Europa sejam de veículos 100% elétricos. Preços na Alemanha, a Pro, por 64.500 euros, 335 mil reais. A Cargo, por 54.400 euros, 283 mil reais. E, portanto, a Pro, por 64.000 euros, 283 mil reais.